Corre Elite, corre Elite, me ajuda aqui, me ajuda aqui Caraca, que isso? Velho, tem muita controlada aqui, corre, corre Meu Deus, vamos acabar com ele Já foi um, pega outro Elite Acaba com outro Eu tô lento, eu tô lento Velho, eu também tô, não sei porquê, ele me travou também, ó Aí, pronto, recupera a velocidade Pega ele Boa, boa Elite Boa demais, velho, ó Se alimenta desse aí que eu vou me alimentar do outro lá em cima Pronto, vai, vamos pegar esse Meu Deus Finalmente, né, Irã? Depois de tanto andar, olha pro horizonte, mano Olha pro horizonte Ah, velho, eu não acredito, Elite, nisso Chegamos Finalmente, cara Chegamos, olha o nosso velo de crescimento Olha o tanto que a gente já cresceu nesse gelo, Elite, ó Muito, meu E agora? Velho, a gente chegou quase à fase adulta, né, Elite, aqui Mas Conseguimos sair Os lobos solitários conseguindo E ainda o principal, né, Elite? Sair com vida, né? É, com vida Meu Deus do céu Velho, ali é o que, Elite? Preguiça gigante, é? Cadê? Ali na nossa frente É, quase isso aí, mano Meu, velho, eu tô muito feliz Eu não acredito Eu não acredito que eu vou conhecer Algum lugar fora do gelo Agora o que eu... Eu sempre confundo esses bichos aqui, ó Esse bicho tem um nome tipo parecido É Megatério Chalicotério E esse aqui é o Chalicotério Esse, né? Não, não Esse aqui é o Megatério, na verdade Confundo demais, cara É, o Chalico é aquele que a gente viu lá no... Lá em cima, eu acho Elite Velho, agora eu fico intrigado Porque eu não sei Porque nossos pais criaram a gente no gelo, velho Eu não entendo Eu também não entendo, cara Talvez, sei lá Eles estavam fugindo de alguma criatura E foi a única opção Verdade, Elite Tentando nos proteger, né? Acabou que eles protegeu a gente Mas eles não sobreviveram, infelizmente Mas, pelo menos a missão... Velho, tem muitos Megalodotes aqui Eu vou pelo gelo Vai por cima, já era Eu vou passar por aqui tranquilo, ó Eu caí, Elite Eu vou mergulhando aqui que eu vacilei Aí subi, pronto Já era Só que agora Pelo que eu acho Eu não sei Eu não tenho certeza Mas Eu acho que a gente entrou na ilha dos carnívoros aqui, mano Não, não é ilha dos carnívoros, não Tá cheio de herbívoros aqui também Velho, tem uns alos ali Tem mais alossauro pra aqui Tem mais alossauro, é A gente já viu que eles não é palho pra gente Então vamos passar direto Não vale nem a pena Brigar, Elite Não vale a pena, não Vamos passar direto Vamos embora Vamos procurar aqui um lago, né, Elite Vamos ver se a gente consegue Procurar um lago aqui Pra gente tomar conta, sei lá Fazer nossa casa Chantar algum tempo Ó, Irã Irã, tá vendo? Tem um espinossauro ali, ó Da mesma espécie da gente Porém Tu sabe que os espinossauros São extremamente territoriais Territoriais, verdade Verdade A gente já tá vindo De tentar fazer a amizade ali Não vai nascer Velho, é mesmo, Elite Ele já tá armado Meio que armado ali, ó Meu Deus Ó, Irã, tem outro ali Tem outro ali que tem um lago, mano Ó, verdade, ó E ele tá brigando por quê? O crocodilo Ele acabou Ele acabou de abater o crocodilo Ele abateu o crocodilo Ele tá pegando todo mundo, Elite Ele tá expulsando aquele Os strikes Do território dele Entendeu? Velho E ele já é adulto, né, Elite? Acho melhor a gente não encostar, não Deixa ele com o lago dele ali, né? Tem que passar longe Deixar ele lá Com o laguinho dele lá Ele tá brigando por ele Então, deixa lá Vambora Vamos seguir em frente Meu Deus do céu Vambora Vamos seguir aqui, ó Tô indo Tô chegando Tô atrás aí de você Vambora Lá na frente A gente deve encontrar alguma coisa É, com certeza Vambora Velho, Elite Eu já tô morrendo de sede, velho Olha, olha Oh Haha Encontramos, Irã O quê? Não vai me dizer que a gente encontrou Não tem um dono, não Ah, velho Eu não acredito nisso, Elite Na verdade tem um dono, Irã Tem um dono Só que é um dono bem pequenininho E não dá nada contra a gente, não Cadê, Elite? Cadê? Vem ver o dono Vem ver o dono Olha o dono ali Olha lá Aqui, ó Ali, olha lá Olha lá Ah, velho, não Olha, velho Pera aí, pera aí Pra gente não ser tão mal Tão inimigo Vamos fazer o quê? Vamos ficar aqui tranquilamente É, vamos deixar ele lá, né, Elite? Vamos crescer É, se ele não atacar a gente A gente não ataca ele, ó A gente não ataca ele, ó Verdade Ele não tá atacando, não Parece que é filhote, né? É, vamos Velho, realmente Ele não é tão grande Vamos 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 ficar na paz com ele, Elite Eu vou beber um pouco de água aqui Porque eu tô com muita sede, velho A gente anda demais Uh, Elite Dá até pra mergulhar aqui, ó Ele não é tão raso, não, ó Uhum, é Aqui é fundo, mano Pronto Então, fechou, então Esse lag agora é nosso E ninguém tasca, Elite É nosso Ó, e ele ainda vai pro mar, Elite Aqui, ó É tipo uma cachoeirazinha aqui Deságua no mar Pronto, já era Achei, Irã Achei, achei um probleminha Achei um probleminha Ah, Elite Não fala isso, não Eu já tava tão feliz Mas é um problema que dá pra gente resolver Olha lá Não Mano, olha lá Ele está atacando o cocodilo Eita Vamos proteger o cocodilo Vamos proteger o cocodilo Vai, vai, vai Não deixa não, Elite Não, 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 não Pega Ah, velho Nossa, mano Não, velho Ah, não Vamos acabar com ele Vamos acabar com ele, Elite Pronto Poxa, velho Não deu tempo Agora, aqui A gente consegue guardar a carcaça, mano É, agora a gente precisa comer tudo, velho Não deu tempo da gente salvar o cocodilo, Elite Nossa Ele foi muito rápido Ele achou que o lago era do cocodilo Mas o lago era nosso Então, Elite Vamos ficar por aqui Crescer Desenvolver E nosso lago Ninguém tasca, velho Ninguém pega Tudo nosso É, Elite Chegamos a fa... Velho Olha o que tem ali em cima, Elite Corre Corre, Elite Sai fora Que parada é essa, mano? Olha ali Olha ali Olha ali Ele tá com alguma coisa na boca Meu Olha só Velho Olha ali, Elite Olha, ele jogou Ele jogou Meu Deus Eita, mano Ele tá rugindo pra nós Ele tá vindo, Irã Eita Ele tá vindo Não tem jeito, Elite Vamos atacar Ele tá indo atacar de você, Elite Ele tá nas suas costas, não Meu Deus Meu Deus Pega ele Vamos lá, vamos pegar Vamos pegar Pega, Elite Não vamos deixar ele fugir, não Ele tá pegando Ele tá pegando Ele tá correndo Ah, não vai correr, não Ah, não vai correr, não Pega ele, Elite Pega, velho, ele é forte, não Pega, velho, ele é forte, não Pega, velho, ele tá manobrando, mano Ele tá manobrando, velho, ele é forte demais Pega, velho, fugindo não, é isso mesmo, ele tá manobrando Pega, isso, eu tô nas costas, né, Elite Pega de um lado ou perto do outro Nossa, mano, vamos lá, Irã Vai Tipo set Boa Eita, nós, tem até um de loco salto Já era de loco salto, entrou no meio Vai Taruga Boa Caraca Vai, vai, vai Ó, rugiu, rugiu também Não adianta ficar bravinho, não Não adianta ficar bravinho, não Vambora Vem, Elite Ai, ele me pegou Vai, vai, vai Boa, Elite Pega ele, tô em cima, tô em cima Eu tô por trás dele, velho Caraca, mano Ele é muito forte, Elite Segura Aproveita Vai, 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 vai Pega ele Pega ele, Elite Pega ele Boa Tem que ir pra lá Valeu Tem que ir pra lá, Elite Tem que ir pra lá, Elite Tem que ir pra lá, Elite Boa Vamos, vai, vai Não vamos deixar ele rodar, não Vai Ele vai cair Ele é muito ruim de giro Ele é muito ruim de giro Ele vai cair Esse é o mal, cara Ele vai cair Bora, não vai correr, não Não vai correr, não Pega ele, Elite Não deixa ele escapar, não Olha Ele tá correndo pela água Logo na água Velho Ele correu Vamos pegar ele Vai Aí já era Ele correu Logo no lugar que a gente gosta mais Não Vamos Pega ele Ele vai cair Ele tá ficando Vai Vai cair, Elite Ele não vai cair, não Boa Vamos embora Tem até um rato que eu vim na piscina Me ajudar Vai Ele não vai sair, não Velho, eu fiquei preso O rápido Boa Vamos pegar ele, Elite Vamos pegar ele Vai, 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 vai Agora Fugiu Pega Pega Agora Vamos acabar com ele Vai Pega 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 Aí Boa, Elite Se alimenta dele Boa Eu vou comer um pouquinho também Porque vale a pena Ó Bora comer Bora comer, mano Bora comer Que aqui é comida de sobra, cara Velho Aqui é carne de primeira, Elite Velho Ele tentou Tá em Stê pra uma semana Meu Deus Muito bom Muito bom Já era Velho Ele tentou Ótimo Ele tentou ameaçar a gente, Elite Você viu, meu? Mano É isso demais, cara Muito forte Eu não Você viu que criatura foi que ele jogou ali, Elite? Cara, eu acho que era um bar e longe Só Meu Deus do céu, velho Eu não acredito nisso Ele acha que a gente ia correr Com certeza ele achou que a gente ia sair fora Mas É, isso não Isso não aconteceu Elite Conseguimos tomar conta do nosso lago Ainda bem, velho Então Eu acho Que nossa saga Está cumprida, meu amigo Vambora É, isso aí, mano Tamo junto, então Valeu Se você não é inscrito no canal do Elite Se inscreva no canal dele Ative o sininho da notificação No canal Eu vou deixar um vídeo na tela final dele E também nas inscrições de todos os vídeos do canal Tem O canal do Elite Beleza? Galega, dá um salve, Elite Pra galera Valeu, galera Um beijão, um abraço pra todos vocês aí Até as próximas E tchau Valeu